de minha autoria que isenta PIS, COFINS e contribuição sobre lucro com relação ao transporte público. E esse é um compromisso desse presidente também, que na verdade é uma dívida que nós temos conosco mesmo, porque o projeto de V. Exª é quase que a íntegra da medida provisória que veio do governo. Nada mais justo que votarmos incorporando naturalmente os avanços da medida provisória. Vamos trabalhar para isso. Deputado Marcelo Castro, como líder do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos os partidos, hoje à tarde, se manifestaram sobre esse movimento que tomou conta do Brasil. Eu quero deixar aqui a opinião, a percepção que o PMDB tem dessa realidade que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Primeiro, isso é um movimento, nitidamente, da classe média brasileira. Não são as minorias, não são os negros, não são os pobres, não são as mulheres, não são os ricos, é a classe média, que está manifestando de uma maneira generalizada, de uma maneira difusa, a sua insatisfação. Insatisfação contra quem? Naturalmente, contra o governo. Qual o governo? Na nossa percepção, contra todos os governos. Contra o governo federal, contra os governos estaduais, contra os governos municipais, contra o governo do PT, contra o governo do PMDB, contra o governo do PSDB, contra o governo do PSB. Ou seja, é um movimento de revolta nacional, contra o que está estabelecido aí. Contra o status quo, contra o establishment. Essa é que é a realidade, e que nós, políticos, temos que ter a frieza de ânimo, temos que ter a clareza de ideias, de saber captar essa mensagem. A presidente Dilma foi vaiada, aqui no Mané Garrincha. A oposição, tiram uma onda com isso, a presidente Dilma foi vaiada. Qual é o político que não já foi vaiado? Não existe. Nelson Rodrigues, uma das nossas grandes referências literárias, dizia que o brasileiro é irreverente, vai a tudo, vai até minuto de silêncio. Então, o nosso Lula foi vaiada, a Dilma foi vaiada, todos foram vaiados, todos serão vaiados um dia. Isso é da natureza da política. Isso não acrescenta nem tira nada na nossa concepção do governo da presidente Dilma. Agora, senhor presidente, o que esse movimento de classe média, por que surgiu isso? Somos ingênuos de achar que isso surgiu por causa do aumento de 20 centavos no preço da passagem? De maneira nenhuma. Isso aí foi a gota d'água. Foi o estupim, que disparou um gatilho de uma insatisfação generalizada. O que é que vocalizam as pessoas que são entrevistadas e nas redes sociais? Vocalizam principalmente a questão dos estádios. Mas isso é uma coisa que a gente comentava todos os dias. A pessoa vai atrás de saúde, é um Deus nos acuda. Educação. Segurança. Todo dia, toda hora, você vê um vizinho, um amigo que foi assaltado. Vai atrás da mobilidade urbana. Transporte caro, ineficiente. Entra num estádio, Maracanã, um bilhão e quinhentos milhões de reais. As pessoas tomam um choque. Acham que o dinheiro público não está sendo bem aplicado. Nós temos que ter esse entendimento. Então, juntamente com isso, vem a ideia da corrupção também. Então, é um movimento contra o aumento da passagem, contra os estádios da Copa, contra a corrupção. Eu vi na rede social a pessoa dizendo Ah, o brasileiro vai ou a Dilma porque o brasileiro é sem educação. Aí o camarada completa. É sem educação, é sem saúde e agora sem paciência. Ora, gente, isso nós temos, não podemos deixar isso passar sem tirar uma lição. O que é que os movimentos, esse movimento, mais prega? Falta de saúde, falta de educação, falta de transporte de qualidade, falta de segurança. Está nas redes sociais. Nós queremos saúde e segurança no Brasil? Queremos educação no Brasil? Padrão FIFA. Ou seja, os estádios do Brasil viraram a referência para essas pessoas que estão indignadas e demonstrando a sua indignação. Agora, qual a grande reflexão que nós, do Parlamento, precisamos fazer? É quão, quão esta casa está dissociada da realidade brasileira? Quem de nós, verdadeiramente, supunha, pensava, acreditava que pudesse haver no Brasil tamanha insatisfação? Foi preciso haver esses movimentos populares para que nós caíssemos na real e víssimo o quanto a sociedade brasileira, especialmente a classe média brasileira, está insatisfeita. E aí, nós não podemos ficar inertes. Temos que tomar as nossas providências. Existe, sim, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma dissociação, um divórcio entre a classe política e a sociedade brasileira, entre nós representantes e os representados. E aqui, eu quero fazer minhas as palavras do líder do governo em exercício hoje, o deputado Henrique Fontana. nós cometemos, a meu julgamento, um erro grave este ano neste Parlamento. O sistema eleitoral brasileiro afirma com máxima convicção é o pior sistema eleitoral do mundo. Um sistema caríssimo, de eleições caríssimas, com o excesso de influência do poder econômico, com promiscuidade entre os candidatos e os financiadores de campanha. E nós fizemos um trabalho durante dois anos e, infelizmente, os líderes desta casa se recusaram a colocar um projeto de reforma política em votação. Pelo amor de Deus, gente, democracia é a expressão da vontade da maioria sem massacrar, sem diminuir, respeitando as minorias. O deputado Henrique Fontana, que era o relator da matéria, apresentou um projeto. Eu discordava de muitas partes do projeto do deputado Henrique Fontana. O que eu fiz? Preparei doze emendas ao seu projeto contradizendo as suas posições para nós discutirmos aqui em plenário, votarmos e a maioria expressar a sua vontade. É isso que nós precisávamos ter feito. Os nossos líderes se reuniram e decidiram negar a esta casa o direito de decidir sobre uma reforma política. Então, aqui, senhor presidente, senhores deputados, é a mea culpa que eu acho que nós devemos fazer. Tivemos uma oportunidade de avançar, de aproximar o parlamento do povo brasileiro, de fazer partidos programáticos, de partidos que pudessem representar correntes de pensamento nacional e não fizemos. Optamos pela inércia, pelo imobilismo, por esse sistema eleitoral que distancia cada vez mais, que divorcia o seu representante dos representados brasileiros. Muito obrigado. Tenho dito. deputado Zé Geraldo. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu faço política, moro, milito em uma região do Pará, oeste do Pará, que tem como três cidades polos, Altamira, Santarém e Taituba, uma região de aproximadamente um milhão de habitantes, representa 50% do território paraense. É lá que estão sendo asfaltadas a rodovia Transamazônica